Eu queria abrir a sessão de defesa de seminário de andamento da Fernanda Oliveira Gomes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde hoje ela vai estar falando para a gente sobre Privacy Preserving on Multiple Aspects Trajectories. Avaliando esse seminário de andamento, está a professora Dayane Espanhuelo, da Universidade Livre de Amsterdã, e a professora Vânia Bogorni, da Universidade Federal de Santa Catarina. Fernanda, você pode iniciar sua apresentação. Eu vou colocar aqui na lateral um cronômetro para você saber quanto tempo passou desde o início. Está ok? Tudo bem, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Dayane e a professora Vânia por aceitarem o convite para a minha banca. Como a professora já falou, eu vou apresentar o meu seminário de andamento com o título Privacy Preserving on Multiple Aspects Trajectories. O trabalho vai ser dividido em introdução, onde eu vou contextualizar e falar da motivação. Depois eu vou apresentar o background, a pergunta de pesquisa e os objetivos. Depois eu apresento os trabalhos relacionados, a proposta, a metodologia e o calendário. Então, com a popularização da internet das coisas, dos dispositivos móveis, redes sociais e outros serviços baseados em localização, o número de trajetórias coletadas tem crescido consideravelmente. Uma trajetória, ela é composta por uma sequência de pontos e espaços temporais que representam o objeto em movimento. Pode ser usado dados dos dispositivos inteligentes, redes sociais e outras aplicações para enriquecer o componente dessas trajetórias. Tanto com informações do objeto que fez essa trajetória, como seus batimentos cardíacos, a sua idade, como da localização, como a descrição dela, a temperatura que estava naquele local naquele momento. E essa trajetória, né, heterogênea e complexa, ela é conhecida como trajetória com múltiplos aspectos. Bom, as trajetórias, elas podem ser usadas para diversos propósitos, né, como pode ser usada na segurança, no planejamento urbano, no gerenciamento de transportes públicos e até em prevenção de epidemias. O problema é que quando esse dado, ele é tornado público, ele pode ser usado por pessoas com más intenções para monitorar a atividade privada das pessoas. Nos últimos tempos, né, o tema privacidade tem sido cada vez mais comentado, principalmente por causa dos vazamentos de dados que ocorreram nos últimos anos, como, por exemplo, o do Yahoo e o do Facebook, que foi muito comentado, né. E vamos à pergunta, né, o que é a privacidade? A privacidade, no geral, né, ela é o direito que uma pessoa tem sobre os seus dados, de deixar eles públicos ou não. Isso varia de pessoa para pessoa. A privacidade, ela tem alguns pilares, como a pseudononimização, que é quando a gente não utiliza um identificador, mas a gente utiliza um pseudônimo. A anonimização, que é quando a gente torna uma pessoa indistinguível de outras na multidão. e a linkability, que é quando a gente não consegue utilizar dados de fontes externas para tornar o dado único novamente. Então, a anonimização e a linkability estão ligados, né. Devido a esses vazamentos de dados e a quantidade de dados pessoais que vem cada vez mais sendo coletadas, a maioria dos países, como os países da União Europeia e o Brasil, né, criaram leis, né, regulamentos mais rígidos com relação à proteção de dados, como o GDPR e a LGPD. E o único tipo de dado que não está incluso, dado pessoal, que nem é mais pessoal, né, que seria o dado anonimizado, que ele já não pertence mais a ninguém. Então, a única maneira de poder utilizar é anonimizando o dado. Agora eu vou falar um pouco dos conceitos básicos, né, vou começar falando sobre as trajetórias. Então, a trajetória, como a gente tinha falado, ela é uma sequência de pontos de espaços temporais que representam um objeto em movimento. E aí temos a trajetória semântica, que seria essa trajetória enriquecida com informação semântica, ela é dividida em stops e moves, onde os stops são lugares onde a pessoa fica por um determinado, um período relevante de tempo, e os moves, eles são o deslocamento entre dois stops. No nosso trabalho, a gente vai falar sobre as trajetórias com múltiplos aspectos, né, e como a gente pode ver nessa imagem, ela é densa com muitas informações, informações heterogêneas, né, a gente pode ver que muda as informações de stops nos moves, e como o próprio nome diz, né, ela é composta por aspectos que eles contextualizam a trajetória. Eles podem ter um ou mais tipos, né, e esse tipo do aspecto, ele é basicamente a categoria dele. Por exemplo, a gente tem a loja Renner, ela é uma loja de roupa, que ela tem alguns atributos, então a categoria dela é a loja de roupa, ela tem alguns atributos como a hora de abertura e a hora de fechamento, qual o gênero, no caso unissex, o preço médio, e esse tipo de aspecto ainda, ele pode ser mais genérico, né, podendo ser a loja de roupas, podendo generalizar para a loja, ou até para a point of interest. Os aspectos, eles podem também ser classificados com relação à sua durabilidade, então tem os aspectos voláteis, que eles vão mudando durante a trajetória, os aspectos de longa duração, que eles continuam o mesmo durante toda a trajetória, mas em outra trajetória eles podem mudar. E os aspectos permanentes, que eles não mudam, por exemplo, o lugar que a pessoa nasceu. Também temos o problema da semântica, porque um aspecto pode significar mais de uma coisa, como, por exemplo, vitória. Vitória pode ser uma cidade ou um time de futebol. Então, é criado esse semantic meaning, que é a relação entre o aspecto e o tipo do aspecto. Obviamente, as trajetórias, elas foram realizadas por um objeto em movimento, então ela está relacionada a um objeto e esse objeto pode estar relacionado com outros objetos. E essa relação ainda pode ter alguns aspectos. E eu acho que aí fica bem claro a complexidade e as diversas dimensões que esse modelo tem. As fontes. Quantas fontes para coletar dados de trajetória, quanto fontes para os aspectos. Seriam basicamente os serviços de localização, que utilizam o GPS, como o Google Maps, o Waze, ou outros aplicativos, até o Pokémon Go. Também pode ser criados trajetórios a partir de conexões Wi-Fi, de vannets nas estradas, com antenas de celular também. E as informações pessoais podem ser encontradas na internet, com ferramentas de pesquisa ou em redes sociais. Também pode ser utilizado dispositivos IoT para enriquecer essa trajetória. Agora eu vou falar um pouco das ameaças. É possível inferir informações sensíveis, dependendo do lugar onde a pessoa ela frequenta. Então, por exemplo, eu consigo inferir talvez a religião, até a orientação sexual da pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, ela vai para um hospital, um atacante pode inferir que essa pessoa está doente, ou ela está acompanhando alguém doente, ou até mesmo ela trabalha lá. Se na hora de divulgar esses dados não é tomado o devido cuidado, esses dados podem ajudar a pessoas a stalkearem outras, roubar, furtar e até mesmo orquestrar sequestros. Agora um pouco sobre as vítimas. É importante falar que um dataset está sempre sujeito a ser anonimizado, um dataset anonimizado. O tempo todo, os atacantes estão tentando quebrar os algoritmos que anonimizaram, então o que hoje é considerado anônimo, amanhã pode não ser mais. Os atacantes normalmente têm dois objetivos, pode ter dois objetivos. Dentro desse dataset, ele quer saber a localização, o local onde ela foi, ou ele quer descobrir qual é a identidade das pessoas que estão dentro do dataset. Os ataques de localização, normalmente eles usam métodos de obfuscação para resolver esse problema, e os ataques de identidade, eles usam algoritmos de anonimização. Os atacantes normalmente têm três tipos de vítimas, pode ser uma pessoa específica, pode ser um grupo de pessoas, ou ele simplesmente quer identificar o máximo de pessoas possível. Outras informações sobre o atacante, ele é uma pessoa que tem acesso limitado a esse dataset anonimizado, ele pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma empresa. Ele é considerado inimigo porque ele não tem boas intenções com esses dados, e ele não vai usar esses dados com o devido propósito que eles tinham inicialmente, que foi com que as pessoas que eram danos concordaram. Existem dois tipos, os passivos e os ativos, os passivos eles fazem tudo remotamente, e os ativos vão até o lugar, stalkeiam, eles vão pessoalmente atrás das informações. Também tem os conhecimentos, tem os conhecimentos temporais e contextuais, então ele sabe onde a pessoa costuma ir, em certos horários, e as habilidades. Ele pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento, um profissional, ou pode ser um amador. Existem diversos ataques na literatura, onde o adversário sabe uma localização onde a pessoa esteve, diversas localizações, ele sabe que existe uma homogeneidade de distribuição, de onde as pessoas costumam ir no mapa, usa também essa probabilidade de distribuição para inferir que a pessoa provavelmente estava em tal lugar, também usa do map matching para poder tirar áreas que não tem como as pessoas acessarem, para diminuir a região de busca, e também para agregar os points of interest no mapa, e poder, assim, com informações que ele tem sobre a pessoa, identificar possíveis lugares que ela está. Toda informação que ele tem sobre a pessoa pode ajudar na reidentificação, e ainda é possível combinar todos esses tipos de ataques para ele conseguir chegar, alcançar o objetivo dele. Os trabalhos, eles são divididos em dois tipos de casos de uso, que seria o online e o offline, e o online, ele basicamente representa quando a pessoa está utilizando, por exemplo, algum serviço baseado em localização, por exemplo, ela quer procurar um hospital de câncer, então, ela, que está próximo dela, então, ela manda a localização dela e espera que retornem hospitais de câncer que estão próximos dela. Tem dois problemas de privacidade aí, o primeiro está relacionado com a pessoa que está mandando a localização dela, e o segundo com a query que ela fez, que é uma query sensível, porque podem ter, a pessoa, podem criar inferências que a pessoa está doente, ou algo do tipo. Então, existem dois tipos de trabalhos, trabalhos focados em preservar a privacidade dessas queries e trabalhos para a privacidade de localização, e esses estão no cenário online, que é o cenário da coleta. E tem o cenário offline, que seria da publicação, que também, os trabalhos também são divididos, são divididos nos trabalhos que querem publicar a trajetória por completo, e os trabalhos que só dão acesso via query, então, eles criam a mecanismo de privacidade para impedir que sejam feitos ataques nesses dois cenários. O nosso trabalho, ele é focado na parte offline de publicação da trajetória por completo. Existem diversos métodos na literatura, a gente já selecionou quatro aqui para apresentar, de métodos que são utilizados para preservar a privacidade das trajetórias. Eu vou começar explicando sobre a generalização aqui, o QAnonimity, eles normalmente andam juntos, mas podem ser técnicas usadas separadamente, né? E é dito que para um dataset ter propriedade do QAnonimity, para cada registro formado por casos de identificadores, por atributos, devem existir pelo menos K-1 outros idênticos a ele. Para alcançar o QAnonimity, normalmente é usado generalizações, como a gente pode ver ali no código postal dessa imagem, ou supressões, como a gente vê na nacionalidade. Contudo, o QAnonimity, ele tem problemas, é possível fazer, por exemplo, o ataque de homogeneidade, como a gente pode ver aqui. Todas as pessoas que têm o CEP começando com 130 e 30 e poucos anos, elas têm a condição de câncer, né? Então, é possível fazer esse tipo de ataque. E para evitar isso, foi criado o All Diversity e o T-Closeness. O All Diversity, ele garante que para cada grupo, existe uma diversidade de atributos sensíveis. E o T-Closeness, ele garante que a distribuição dos atributos no grupo, ela é similar com a distribuição em todo o dataset. Agora, como é que isso é aplicado, né? No caso online, a ideia, no geral, é criar uma área obfuscada, onde estão pelo menos K usuários fazendo requisições ao mesmo tempo. Então, em vez do usuário mandar a área específica dele, ele manda uma região maior. E no caso offline, como a gente pode ver aqui do lado da imagem, onde tem os bonequinhos rosas, são pegos K trajetórias ou K subtrajetórias, que são similares no espaço e no tempo, e elas são generalizadas em uma só. Agora, falar do método de Position Dummy, que ele, basicamente, é a criação de dados fakes. Então, no caso online, as pessoas mandam requisições falsas, né? Para poder, exatamente, enganar, fazer essa obfuscação, né? Elas mandam para alcançar, pelo menos, o QAnonimity. Então, no caso que eu tinha explicado sobre a query, né? Por exemplo, eles podem criar vários Dummy's, né? Que são esses dados falsos, para serem enviados para o serviço de localização, para que não exista só uma pessoa fazendo aquela query. No offline, basicamente, são criados dados falsos. A obfuscação, né? A obfuscação tem relação com a privacidade do local, então, normalmente, são criadas regiões contendo, pelo menos, L distintos locais, em vez de utilizar a região específica. E a perturbação, ela consiste em adicionar ruído ou mudar o conteúdo do dado. Um dos métodos muito famosos, né? É a privacidade diferencial, que ela consiste em adicionar ruído para garantir que nenhum usuário, ele é tão importante que a data dele, tirando ele, ou com ele dentro ou fora da data sete, nenhum resultado de agregação vai mudar tão significantemente. Normalmente, se coloca o ruído ou na informação temporal ou na informação espacial. E temos, depois, o swap, que ele consiste em mudar alguns pontos da trajetória para outros similares. Nem todos os pontos são mudados, normalmente, alguns pontos mais sensíveis são escolhidos para ser trocados, para garantir a privacidade. Com isso, nós vamos para a nossa pergunta de pesquisa, né? Que é como nós podemos analisar trajetórias com múltiplos aspectos, né? Para poder publicar isso garantindo privacidade, qualidade e utilidade. Agora, vamos apresentar nossos objetivos. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é desenvolver um novo algoritmo de analisização de trajetórias com múltiplos aspectos para que seja possível publicar para a pesquisa, tendo que o objetivo é melhorar a mobilidade, segurança e o planejamento urbano. Para alcançar esses objetivos, a gente escreveu três objetivos específicos, né? Que seria definir um modelo de ameaça para essas trajetórias, definindo as vítimas, os ataques e os atacantes. criar apropriados métodos de generalização para cada tipo de aspecto baseado nas suas características. A gente escolheu por usar a generalização porque os dados das trajetórias de múltiplos aspectos são muito únicos, o que vai diretamente contra o conceito da anonimização. E, finalmente, criar o nosso algoritmo de anonimização para trajetórias com múltiplos aspectos. Nós optamos por usar a técnica SWAP, que foi a última que eu expliquei, e a questão de similaridade. Agora, eu vou falar um pouco dos trabalhos relacionados. A nossa revisão sistemática, nós nos baseamos no trabalho de Kitscham. Ela foi dividida em três etapas, no planejamento, na condução e no report. Nós incluímos os trabalhos que eram com location-based service, mesmo os online, para ver se a gente podia adaptar alguma coisa, e os trabalhos offline. Nós não incluímos a questão de segurança de rede, nem o problema da confiança em terceiros que vão ter acesso a esse dado original, e nem a parte de query. Nós se juntamos, para buscar trabalho de 2008 a 2020, pois nós encontramos apenas um trabalho na literatura que tinha relação de privacidade com trajetórias com múltiplos aspectos, era um trabalho de query. Então, a gente resolveu buscar os trabalhos de trajetória semântica, visto que a semântica também é um atributo, uma trajetória também que está enriquecida. Então, como o conceito foi publicado em 2007, 2008, a gente criou esse filtro de tempo para selecionar os trabalhos. Os databases foram o I3E, ACM, Springer, Science Direct e o Google Scholar para verificar se não passou nada. Nós escrevemos algumas perguntas que tínhamos como objetivo responder com essa revisão. Quais são os métodos propostos para preservar a privacidade semântica e de trajetórias semânticas e de múltiplos aspectos, e quais métodos eles usaram para alcançar isso? Como nós podemos anonimizar essas trajetórias sem perder a qualidade do dado, e como a gente pode generalizar aspectos heterogêneos, e quanto isso impacta na qualidade do dado. Essa foi a nossa string de pesquisa. Nós criamos alguns sinônios para privacidade, trajetória e semântica e aspectos, e essa mesma string foi usada em todos os databases. Esse foi o resultado. Na seleção 1, nós selecionamos todos aqueles artigos da pesquisa inicial que tinham o título coerente com o que a gente estava procurando, selecionamos 49. Na seleção 2, nós selecionamos todos os artigos que o abstract era condizente, e esses 36 artigos selecionados na seleção 2 foram lidos por completo, e deles foram selecionados 13. Desses três artigos, temos 11 trabalhos, pois dois artigos tinham uma versão de conferência e journal. Agora eu vou falar dos trabalhos selecionados. A gente criou essa tabela aqui, diferenciando eles em questão de se trabalham ou não com múltiplos aspectos, com a questão de diversidade, similaridade, popularidade, nível de isolamento, obfuscação, generalização, key anonymity, swap e sensibilidade. Começar falando do trabalho da Monreale, esse era um dos trabalhos que tinha a versão da conferência e journal. Nesse trabalho, basicamente, eles tinham como objetivo propor um método que generaliza a parte semântica apenas, dos pontos considerados sensíveis. Então, eles utilizavam uma árvore de taxonomia e um limite C. O nome do algoritmo deles era C-safe, e eles garantiam que nenhum atributo ele era extremamente sensível, e caso ele fosse muito sensível, ele era generalizado. Depois do trabalho de U, eles propõem o método You Can Walk Alone, onde ele generaliza os stops e propõe dois métodos de posterização. Um método, ele pega apenas stops próximos espacialmente, e no outro método, ele pega pelo menos L stops distintos. Então, essa é a proposta deles. O SISEC, ele propõe uma técnica chamada P-Confidentiality, onde ele classifica os stops como sensíveis e não sensíveis, e assegura que, com P-probabilidade, nenhum usuário vai parar num nó que tenha mais do que essa probabilidade P. Então, no caso, eles criam regiões, caso esse local seja sensível e tenha uma grande probabilidade do usuário parar nele, eles criam regiões de volta desse stop para não mandar a localização certa, incluindo locais sensíveis e não sensíveis para poder baixar essa probabilidade de ele parar exatamente naquele local que ele estava. Depois a gente tem o ZANG. Ele clusteriza os stops em regiões, que eles chamam de Region of Interest. Depois eles dividem as trajetórias em subtrajetórias. Essas subtrajetórias agora são compostas por essas regiões, não mais pelo ponto específico. Eles agrupam essas subtrajetórias em grupos de pelo menos K até 2K menos 1. Então, se está fora disso, eles suprimem. E eles depois separam, eles não generalizam como os outros métodos, eles apenas suprimem aqueles que não têm outras trajetórias similares. E, no final, dentro dessas regiões, eles fazem o swap dos pontos, a troca dos pontos. Han propõe um método chamado Semantic Space Translation, e ele classifica uma região pela sua popularidade e isolamento. E, dependendo da classificação, ele suprime o dado, ou ele pode trocar esse dado por um outro semanticamente parecido, ou igual, depende do que for encontrado. Porque ele delimita uma região de procura, para que não seja distorcido esse dado muito espacialmente. Ele usa a técnica de half circles para evitar que ele faça um círculo em volta de todos os stops, e esses círculos tenham overlap. Então, ele faz esse dado de half circle para evitar esses overlaps, e também para que só procure dentro dessas regiões, para não ter muita modificação espacialmente, quando for fazer o swap. ZOO, ele classifica os stops dependendo da familiaridade e da popularidade, e dependendo da classificação, ele pode usar o método de obfuscação com cria-anonimity, ele pode criar dados fakes ou até suprimir. em TOO, ele generaliza os stops, fazendo com que essas regiões generalizadas, obfuscadas, elas alcancem a diversity e T-closeness, e depois de fazer essa generalização, ele generaliza as trajetórias, que são similares, até que cada generalização tenha pelo menos 4 trajetórias. Daí eles classificam os stops com relação ao seu isolamento, eles usam também essa ideia de half circle, eles aplicam a técnica de swap nos pontos sensíveis, e também utilizam, como Monreale, a ideia de árvore de taxonomia para encontrar pontos semanticamente similares, então, por exemplo, dois nodos que são loja de esportes e loja de roupas, eles têm como pai loja, então eles são similares semanticamente. Então eles escolhem pontos que são similares semanticamente por essa árvore, e que estão dentro desses half circles. Gomes, que foi um trabalho de mestrado, nesse trabalho a gente criava áreas de obfuscação para os stops, e a gente agrupava as trajetórias de pessoas que compartilhavam um quase identificador similar, e também utilizávamos a ideia de que os deslocamentos só iam aparecer se para cada uma dessas áreas existissem, pelo menos beta, outros locais que as pessoas que estiveram ali foram. Salas, ele propõe um swap mob, onde ele faz um swap dos segmentos da trajetória, esse método ele propôs tanto para online quanto para offline, então quando uma pessoa cruza com a trajetória de outra pessoa, ele faz o swap dessas trajetórias. Então, como se os pseudônimos mudassem. E Naguizade, ele utiliza a técnica de swap, trocando pontos sensíveis por pontos menos sensíveis, que sejam similares espaços temporalmente, a gente viu que os outros métodos eles estavam considerando apenas espaço, esse método também leva em consideração a informação temporal. Bom, depois dessa análise, a gente viu que os métodos que usam a simplificação, eles generalizam muito o dado, isso que eles só trabalham com a informação semântica, agora a gente está falando aqui de múltiplos aspectos, fazendo com que ou ficasse extremamente generalizado, chegasse, por exemplo, nas árvores de taxonomia no topo da árvore, ou a informação se perdesse. Então, a gente optou por fazer uma proposta baseada no método de swap. Agora, eu vou falar da proposta. Bom, a nossa proposta tem como objetivo anonimizar a trajetória com múltiplos aspectos, garantindo que não é possível identificar a pessoa. Nós abordamos a parte offline, na publicação, e a gente tem também como objetivo manter qualidade, estilidade e reduzir a perda de informação, que ela é inevitável, mas a gente quer tentar reduzir essa perda. A gente presumiu que as pessoas que têm acesso a esse dado original e que vão aplicar esse método são pessoas confiáveis, e que o canal de transmissão, na parte de coleta, porque esse dado, inicialmente, ele é coletado, ele é seguro. Os datasets que a gente optou, escolheu o que a gente irá utilizar, é o Geolife da Microsoft e o de check-ins do Foursquare em Nova York e Tóquio. O Geolife, ele é um dataset de trajetórias cruas, então, para enriquecer com informações semânticas, a gente pensa em usar a API do Google Maps. A parte de aspectos, a gente vai usar, vamos ter que criar aspectos sintéticos, porque a gente não achou nenhum dataset com esses aspectos, e, obviamente, a nossa proposta é criar o nosso modelo de ameaça para esse tipo de trajetória. bom, aqui tem um modelo da nossa, uma overview da nossa proposta. Inicialmente, a gente recebe a trajetória original, com múltiplos aspectos, então, a gente categoriza os aspectos do objeto em termos de se ele é volátil, se ele é um aspecto de longa duração, permanente, se ele é único, assim, no dataset, se ele é popular, se ele é numérico, quantitativo, qualitativo. Dependendo da classificação dele, a gente vai ver qual é a técnica de generalização adequada, depois disso, a gente categoriza os stops, os aspectos dos stops em termos de popularidade, isolamento, qual é a relação que aquela pessoa tem com aquele lugar, faz sentido aquela pessoa, com as características que ela tem para aquele lugar, e sensibilidade. Depois disso, dependendo dessa categorização, algumas coisas podem ser feitas, por exemplo, o dado pode ser suprimido, ele pode continuar do jeito que ele estava, ou a gente pode aplicar o swap. E para aplicar o swap, a nossa ideia é usar uma medida de similaridade, que leve em consideração a duração do stop, o horário de chegada, o horário de abertura do local também, a distância percorrida, popularidade, isolamento, localização, descrição, o stop anterior e o próximo, para fazer sentido, o swap, a familiaridade, relevância e todos os outros aspectos daquele stop. Então, aplicando essa medida de similaridade, a gente pensa em encontrar outros pontos no dataset de trajetória de outras pessoas que sejam similares àquele ponto que a gente quer trocar. E com esse set de candidatos, a troca, a gente pensa em escolher randomicamente um deles, para evitar um ataque de reversa, para encontrar qual foi o ponto que a gente estava trocando. Finalmente, a gente pensa em reconstruir essa trajetória e publicar. Aqui tem uma, só um esboço do que seria essa ideia. Então, aqui em preto tem a trajetória original e o tracejado é a trajetória trocada, que no caso está anonimizada. Então, dependendo da característica de cada um dos pontos, a gente tomaria ações diferentes. Então, eu simbolizei os pontos, o seu formato e sua cor, para mostrar que eles são distintos, tem aspectos distintos. E, por exemplo, em P2, ele era um ponto que não era isolado, era popular, ele fazia sentido, ele era relativo àquela pessoa e ele não tinha, ele não era sensível, então ficou igual nas duas trajetórias. Mas P1, devido a essas características, ele foi mudado por um similar, por exemplo, um similar na cor. Então, seria essa ideia. ou um ponto muito afastado ser suprimido, como a gente pode ver ali no P7, ele já não aparece na trajetória. Então, essa aqui seria a ideia. Quais são as limitações e desafios? A gente optou por, inicialmente, trabalhar só com os stops e um limitado número de aspectos, devido à complexidade do problema. Esse método swap, ele não é indicado para datasets esparsos, então seria limitado a datasets densos, porque, por exemplo, se a gente tem um dataset de uma rodovia, para encontrar lugares similares próximos e fazer com que tivesse uma grande distorção do dado. Desafios, né? Nós sabemos que vai ser bem desafiador trabalhar com a setor de higienidade para manter a coerência quando a gente fazer os swaps, principalmente nos aspectos voláticos, manter a qualidade desse dado. O principal desafio da trajetória com múltiplos aspectos é que ela tem muitos pontos únicos, né? E quando a gente tem muitos pontos únicos, provavelmente eles pertencem a uma pessoa específica, né? E isso vai totalmente contra a ideia da anonimização, que é você se esconder, né? No meio da multidão. E a gente também não tem um dataset real, né? Com dados reais. Eu vou falar da metodologia e do calendário. A metodologia, ela começou revisando o estado da arte, né? Isso vai continuar. Especificando depois o escopo da nossa proposta, a gente está agora definindo o modelo de ameaça e escrever um paper, né? Com ele, para a conferência. Depois vem a etapa de categorizar os aspectos, né? Do objeto e depois definir o melhor método de generalização para cada um. Com isso, fazer a categorização dos stops e poder, enfim, criar o nosso método de anonimização. Então, a gente pretende avaliar esse método com relação à utilidade e perda de informação e, por fim, publicar o journal e defender a tese. Aqui está o schedule, né? Eu já terminei as disciplinas, eu fiz as duas proficiências, estou terminando essa semana os 30 seminários que eu tinha que assistir. Já fiz os dois estágios de docência, a minha revisão sistemática vai continuar, né? Durante um tempo comigo, porque toda hora novos artigos são publicados. A gente está agora na fase do modelo de ameaça para poder publicar ele. Vamos ficar um bom tempo desenvolvendo o método de anonimização, visto que ele tem várias partes e talvez a gente tenha que fazer equações e tudo mais. Início do ano que vem eu defendo o meu exame de qualificação. Eu pretendo fazer o cotutela na Universidade de Pisa. Agora a gente não sabe como vai ficar com essa situação do Covid, né? Mas ainda acredito. E no período de cotutela escrever esse meu journal, poder submeter e, por fim, escrever a tese e defender o jurado quando voltar. É isso. Obrigado, Fernanda. E, então, eu vou iniciar o processo de arguição desse seminário de andamento convidando a professora Daiane Espanhuelo da Universidade Livre de Amsterdã para fazer as considerações dela e para fazer as perguntas e, obviamente, dar as sugestões que é o que a gente está precisando nesse momento. Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de ser convidada aqui para fazer parte desse seminário de andamento. Como alguns de vocês sabem, provavelmente alguns de vocês já me conhecem ainda, eu também vi na URSC, então, para mim, a URSC é parte, é grande parte da minha história. e, inclusive, trabalhei com o Fernando um tempo, então, fico bem feliz de estar aqui, de poder estar aqui. Depois, eu queria, antes de mais nada, dizer que eu achei, eu li o teu manuscrito e eu achei muito legal, ele está no nível, assim, de detalhe, no nível de rigor científico muito bacana, então, queria te parabenizar, primeiro, antes de mais nada, pelo trabalho e pela apresentação. Eu tenho alguns comentários aqui para fazer, mas eu acho, antes de mais nada, eu queria saber, para a questão de organização, a gente tem um tempo limite para as perguntas ou o número máximo de perguntas e comentários que eu posso fazer? Daiana, a princípio, regimentalmente, não, a gente deveria manter a defesa toda dentro do período de uma hora e meia, mas, e aí, seriam 30 minutos para a Fernanda, 30 minutos para você e 30 minutos para a Vânia, mas é livre porque a gente tem, a gente acaba tendo interações, né, então, tá bom, beleza, se eu começar a me passar muito um tempo daí que vocês me viram, beleza, eu acho que, para começar, eu queria, eu queria comentar um pouco, Fernanda, se você puder voltar para o slide, acho que é o slide 16, onde você mostra o cenário, os dois lados, o offline e o online, quando eu estava lendo o teu documento, eu fiquei, eu fiquei um pouco confusa com esse, com essa nomenclatura de online e offline, mais no sentido de que, por exemplo, se um usuário, ele está numa certa localização e ele quer procurar um restaurante perto dele, por exemplo, o próprio celular dele poderia, em uma fase de pré-processamento, vamos dizer assim, estar ofuscando a localização exata de onde o usuário está, para, digamos, um quarteirão inteiro, ao invés de mandar a exata coordenada, coordenada? Coordenada, do usuário. Então, nesse sentido, ao meu ver, esse acaba sendo um método de privacidade que funciona, apesar de acontecer antes dessa publicação do dado, funciona offline, não seria, no sentido de não é conectado com nenhum outro serviço, não estaria online nesse sentido. E, ao mesmo tempo, no outro lado, na parte da análise, toda essa análise poderia estar acontecendo na cloud, por exemplo. Então, essa nomenclatura de online e offline, para mim, ficou um pouco confusa. a minha pergunta seria mais no sentido, uma clarificação. Essa nomenclatura, ela vem da literatura de trajetórias ou foi uma escolha de vocês? Ela vem da literatura, foi de um artigo do Primalt, e ela é mais no sentido que assim, o usuário, por exemplo, quando ele está usando um serviço baseado em localização, ele quer buscar talvez até por reviews daquele lugar, sabe? Então, você usa, sei lá, um Yelp, alguma coisa assim, para você fazer essa pesquisa e ele te retorna. Então, você acaba mandando, mesmo que a região esteja ofuscada, você acaba mandando a sua localização nessa região. O grande problema nessa parte é que, por exemplo, se você é a única pessoa naquela região, então, você foi a única pessoa que fez aquela query, e se você esperar ter mais pessoas, tipo, cá pessoas, isso pode fazer um tempo de lei na resposta e tal. Mas esse online e offline é mais para dizer que assim, o online seria que o dado está sendo coletado, a gente não tem a trajetória toda ainda, e o offline é depois que o dado já foi coletado. Eu não sei se ficou claro. Ficou, ficou claro, sim. Essa foi o entendimento também que eu tive quando eu li o teu documento, mas, ainda assim, aquilo ficou na minha mente porque eu esperava ver, por exemplo, essa parte de coleta e publicação, para mim, faz um pouco mais sentido, mais sentido, porque essa coleta podia estar acontecendo de qualquer forma offline, por exemplo, se a gente está falando de IoT, são dispositivos que estão, por exemplo, pode ser um dispositivo de saúde que está no corpo da pessoa, tipo um relógio ou algo para medir batimentos cardíacos ou talvez até mesmo para pacientes diabéticos medir o nível de glicemia no sangue e tudo isso acontece offline até o momento em que esse dado é sincronizado. Então, tudo que acontece... tem um patch que eu expliquei lá no documento que você de certo em certo tempo vai atualizando. Eu não sei se tu lembra. Acho... Sim, acho que lembro. É, tipo, tem... seria pescado, só que eu não comentei sobre ele porque ele não é mencionado muito na literatura, daí eu comentei mais essa questão da coleta, essa parte online e a publicação, essa parte offline. Sim, é... Não, é... Não, tá bem, tá bem. Eu acho que ficou claro, eu só estava um pouco entregada com a nomenclatura mesmo. Eu vi aqui que a professora Vânia comentou que talvez trajetórias históricas e trajetórias em tempo real ficaria mais compreensível. Pode ser. Eu concordo. Talvez, talvez seria uma questão de pensar, de pensar um pouco mais nessa nomenclatura porque eu acho, para mim, ficou um pouco confuso. E talvez... É, eu peguei ela da literatura, eu não quis criar, como ali era aquela parte de background, eu não quis criar nenhum termo novo, nem nada, então eu peguei de um artigo bem citado, né, uma revisão sistemática, não, é um... Ele faz uma, tipo, uma revisão de todos os trabalhos de trajetória e ele comenta isso e ele é muito citado esse artigo, então por isso que eu peguei, mas realmente eu concordo que talvez futuramente escrever dessa maneira faz mais sentido. Tá bem, então eu acho que fica, acho que, então é um tópico para você discutir depois com os teus orientadores. mas tá bem, ficou claro, então. Eu vi que você comentou nos trabalhos relacionados, um deles é o teu próprio trabalho de mestrado. Isso. Isso. Eu sei que você já mostrou ali que no teu trabalho de mestrado vocês consideram só algumas técnicas, mas você poderia comentar um pouco mais em como o teu trabalho agora do doutorado estende esse trabalho de mestrado e onde que tá a... Eu perdi a palavra, desculpa, gente, eu planejei meus comentários. A notificação? É, mas a novidade desse teu trabalho de doutorado, não é exatamente a palavra que tava procurando, mas funciona. Bom, primeiramente o meu trabalho de mestrado, ele era mais socado para trajetórias que eram criadas com Wi-Fi, que acabavam sendo mais esparsas, né? A questão da localização, eu fazia aquela questão da obfuscação, só que eu não usava nenhum algoritmo de clusterização nem nada pra fazer essa região, né? O usuário, ele delimitava as regiões que ele queria e com isso acabava generalizando muito a semântica, né? Então, por exemplo, antes eu tinha, sei lá, lanchonete, depois acabava virando um centro, falando, por exemplo, da universidade, né? Da USC, que foi o local onde eu fiz. As trajetórias também, elas eram agrupadas com um quase identificador pessoal. E eu, depois que eu misturava elas, eu exibia, né? Os próximos locais, dependendo do da, se eles tinham, se existiam mais de pelo menos beta locais, que as pessoas que estavam num certo ponto foram depois, para existir mais possibilidades, né? Porque senão a gente sabe exatamente para onde a pessoa, tipo, se a pessoa estava em certo local, a gente sabe exatamente para onde ela foi depois. A diferença principal, aliás, esses trabalhos são bem diferentes, as técnicas utilizadas são diferentes, mas a diferença principal está na quantidade de aspectos, né? A trajetória com múltiplos aspectos, ela tem diversos aspectos, eles são heterogêneos também, e eu estou fazendo esse método para questão densa, né? Que eu tinha falado anteriormente que para datasets muito esparsos começa a ficar complicado porque a gente já começa a distorcer demais o dado. Não sei se eu fiquei clara na diferença dos dois. Então, a maior diferença estaria nessa parte dos múltiplos aspectos? Dos múltiplos aspectos, o que faz com que o método inteiro mude, né? Eu tenho que adaptar o método inteiro. E vocês já tinham no trabalho de mestrado esse enriquecimento semântico dos pontos? Tinha, tinha. Porque cada access point, eu estava usando um dataset de Wi-Fi, né? E aí, cada access point, ele tinha um nome semântico que representava ele, né? Por exemplo, como eu falei, lanchonete e tudo mais. E eu também conseguia informação pessoal das pessoas, só que eu pegava um quase identificador, porque eu usava um método que até comentei lá, que é o Suda, que ele vê a unicidade dos registros. E quanto mais atributos a gente coloca, mais único ele fica, né? Então, esse era um problema desse método do mestrado, que ele utilizava apenas um quase identificador para agrupar as pessoas. Então, só tinha um quase identificador publicado, né? Na trajetória final. Tá bem, acho que ficou claro assim. Obrigada. Deixa eu... Movendo aqui para a parte da... Onde você faz a revisão sistemática da literatura, em vários momentos, pelo menos no teu documento, eu não lembro de ter visto exatamente aqui na apresentação, você comenta que você quer entender como seria possível de fazer essa anonimização dos dados para proteger as trajetórias, mas sem perder a qualidade desses dados, ou sem perder informação e similares, né? Só que para mim não ficou exatamente claro o que você... Como é que você pretende medir essa qualidade de dados? O que exatamente seria perder informação? Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Por exemplo, quando a gente usa uma técnica de obfuscação, a gente perde, como eu falei ali, a gente generaliza a informação semântica, né? Nisso a gente já perde qualidade de dados. Nisso fica claro enxergar essa visão. E... Quando a gente faz generalização também, né? Porque a gente tem os locais onde a pessoa estava e a gente acaba movendo, né? Fazendo space translation que eles chamam, né? Também acaba perdendo qualidade de dados. Então, por exemplo, se tu vai usar um método de machine learning ou alguma coisa assim, vão ter diferenças. Por exemplo, na curácia, na... Vão ter diferenças nos resultados porque o teu dataset foi modificado, né? Então, a ideia de perder informação é modificar o dataset menos possível, assim, eu diria. Não sei se... Os dois, então, para você perder informação e seria diminuir a qualidade dos dados. Isso, exatamente. Eles são juntos. E sobre os trabalhos que tu perguntou, né? Como cada trabalho tem um método diferente, tem variáveis diferentes, cada trabalho tem a sua maneira de avaliar. Por exemplo, lá no meu eu olhava o Beto, olhava o K, meu trabalho de mestrado, né? Aí tem o outro trabalho lá que olha o raio de alcance, tipo, cada trabalho vai ter essas variáveis, então ele vai usar essas variáveis para ver o quanto foi distorcido aquela trajetória, para ver o quanto ela perdeu de qualidade, assim. Então, não é igual para todos, complicado, assim, de comparar, a não ser que tu faça uma mudança em algum algoritmo específico, né? Mas, é... Basicamente, seria ver o quanto ele perdeu, assim. E todos eles fazem essa análise, no geral, né? Usando os seus atributos, mostrando o quanto distorceu para mostrar a qualidade dos dados, né? Não sei se ficou claro. Tá bem, eu acho que eu entendi o que você quer dizer, mas ainda assim, fica um pouco... Não ficou exatamente claro como é que você vai atingir esse teu próprio objetivo, né? que é de proteger essas trajetórias e manter a qualidade dos dados se a gente não sabe exatamente como é que essa qualidade dos dados vai ser medida. Então, a qualidade dos dados, no caso ali, por exemplo, se eu tenho pontos, que nem eu te explicado aqui, vou voltar aqui no meu slide, aqui, esse jeito. Se eu tenho pontos que eles são, não são sensíveis, são populares, não tem bastante gente nesses pontos, eles não são pontos, são críticos, né? Então, eles podem permanecer iguais. Se um ponto permanece igual, ele não foi distorcido. Agora, se um ponto ele já tem uma sensibilidade, eu preciso trocar ele, eu vou tentar trocar por um ponto que seja similar, para não perder essa qualidade. Não sei se agora ficou um pouco mais claro. Sim, eu entendo o raciocínio atrás dessa qualidade dos dados, mas, talvez, com um exemplo que eu fico um pouco mais claro do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se você pensa que alguém quer fazer análise de dados a nível dos usuários, vamos dizer, de movimentação dos usuários a nível de uma cidade, quanto mais pontos você deleta, mais você diminui a acurácia dos resultados dessa própria análise. mas se a gente já começa a pensar a nível de estado, por exemplo, principalmente pensando no Brasil, onde os estados e mesmo o país é imenso, então, deletar mais dados já não é tão importante. Então, se você, digamos, se você está observando os usuários em Florianópolis, você deleta, vamos dizer, metade dos pontos, a análise a nível de Florianópolis vai ser completamente prejudicada, mas talvez a nível de Santa Catarina não tanto. Então, essa questão da qualidade dos dados vai depender muito de qual que é o objetivo da análise quando os dados forem publicados. No caso, o objetivo da pessoa que está fazendo a análise. É porque vai ser proporcional, né? Tu vai ver, por exemplo, a quantidade de dados suprimidos proporcional ao tamanho daquele dataset. Então, se é o dataset do Brasil, né? Que a gente tinha comentado, se tu suprimir a mesma quantidade que tu suprimir de um dataset de Florianópolis, vai ter diferença, né? Então, todos esses métodos levam em consideração as quantidades que tinham anteriormente. Sim, sim, claro. Mas, pelo que eu tinha entendido da tua proposta, vocês não sabem qual que é o objetivo da análise dos dados de antemão? Ou vocês sabem? Ah, tipo, quem recebe o dado, a pessoa que recebe o dado anonimizado, o que ela vai fazer com ele, é isso? Isso, exatamente. Ah, não, então, ele é para pesquisa, a gente quer poder divulgar esse dado. Para pesquisa, como eu falei ali, para mobilidade, segurança, não tem um objetivo específico, um nicho específico, ah, vai ser para pessoas que estão pesquisando exatamente isso. Não, sim, eu entendo, mas, por exemplo, se você vai fazer censo dos moradores de uma cidade, não importa tanto a localização, então, se você acabou deletando vários pontos da localização, não tem tanta, não vai afetar tanto a qualidade dos dados para esse pesquisador que está fazendo o censo, mas para pessoas que estão estudando mobilidade, vai afetar bastante. Então, o mesmo dado pode ter qualidade diferente dependendo do objetivo da análise, entendeu? Sim, o nosso objetivo seria para pessoas que querem fazer análise de mobilidade, por exemplo, segurança de transporte público, das estradas, coisa de transporte público, planejamento urbano, dependendo de como as pessoas se movem, então, seria mais para análise de como as pessoas se movem, não talvez um censo que não tem tanto a ver com a... talvez eu não deixe tão claro isso, mas seria mais para pesquisas sobre a mobilidade das pessoas ou dos veículos, no caso de veículos aqui até falei, se for uma rodovia, uma estrada, não é o algoritmo ideal, seria mais para uma cidade. Se você mantiver o escopo da mobilidade, daí tudo bem, faz sentido. Eu acho que eu vou escrever mais claro, vou notar aqui escrever mais claro o que é para a mobilidade. Eu ia sugerir isso agora. Eu acho que, de qualquer forma, não vai te prejudicar deixar isso mais claro na outra tese. Com certeza. Vai antecipar umas perguntas ainda mais para frente. Beleza. E vocês comentaram bastante dos ataques considerando a semântica da trajetória, né? Por exemplo, sabendo mais informações sobre uma parada, que tipo de estabelecimento é aquele local ou o tempo que a pessoa demora para se mover de um lugar para o outro, etc. Mas, vocês chegaram a considerar alguma coisa, algum tipo de ataque com os metadados? Tipo, por exemplo, eu consigo imaginar agora, nesse momento que a gente está que a maioria dos, pelo menos aqui na Holanda, a gente ainda está em quarentena, eu consigo imaginar que pessoas como eu que trabalham de casa estão gerando menos pontos ou menos moves e menos stops e pessoas que trabalham em profissões que aqui são consideradas essenciais, por exemplo, você pode pensar em um motorista de transporte público ou alguém que trabalha num hospital ou numa farmácia, essas pessoas têm que se locomover e essas pessoas estão gerando mais pontos por consequência. Então, nesse sentido, um atacante já conseguiria distinguir esses dois grupos de pessoas somente baseado no número de pontos que cada grupo gerou. com certeza. Você chegou a considerar algum método de privacidade para esse tipo de ataque? Então, eu pensei mais nesses datasets não na situação que a gente está agora, não nessa situação, porque o que vai acontecer se tu pegar a maioria dos métodos de anonimização que tem na literatura, muitos dados vão ser suprimidos, basicamente todo mundo que está em casa, que não está se envolvendo, que não está criando novos stops, tudo isso vai ser suprimido. Primeiro, porque casa é uma coisa bem única. Pode ser que tenha casa que moram 10 pessoas, mas assim, no geral, não moram muitas pessoas, então não vai ter tantas pessoas com essa localização. Aí, tudo bem, a gente cria, por exemplo, áreas obfuscadas, como eu tinha comentado ali, só que a pessoa só vai ter um ponto, o trajetório dela vai ser de um ponto. Então, realmente, eu não pensei exatamente nessa situação, eu pensei mais numa situação do cotidiano, uma cidade movimentada, por exemplo, tem ali, eu falei, Tóquio e Nova York, são os dois datasets, mas o que vai acontecer se aplicar esses métodos é que vai suprimir bastante coisa. Sim, sim, entendi. Eu acho que ainda tem outros, esse negócio da quantidade de dados, quantidade de pontos que vai ser gerado por pessoas que ficam em casa, pessoas que vão para o trabalho, foi só um exemplo que veio aqui agora na minha mente, mas eu imagino que tem outros tipos de ataques que usam esse, mas eu estou chamando aqui de metadados, eu não tenho certeza se é uma nomenclatura correta, mas que usa mais a característica da geração de dados. Então, por exemplo, a frequência em que os dados são gerados, ou eu consigo imaginar também que você consiga extrair algum tipo de informação de trajetórias onde uma pessoa se movimenta por pouco tempo e passa, digamos, a pessoa mora perto de onde ela trabalha, desconsiderando a condição agora que a gente está de quarentena, vamos dizer que está tudo normal as pessoas que estão indo ao trabalho. Se a pessoa mora perto do trabalho, talvez a locomoção dela seja curta, digamos, ela caminha 10 minutos e chega no trabalho, onde ela fica por 8, 10 horas, não sei, uma quantidade de horas no mesmo local e depois volta para casa mais uma locomoção de 10 minutos. Por outro lado, se a pessoa mora longe do trabalho e ela tem que, por exemplo, se locomover de carro ou de ônibus, você consegue ver já um tempo, talvez um tempo maior de locomoção, se considerar trânsito, se considerar a distância em si. Então, mesmo ofuscando os pontos em si, a frequência de geração desses pontos, que seriam as paradas, talvez possa revelar alguma coisa. Sim, com certeza. mas, por exemplo, em data sets numa situação normal, como essa de Nova York e de Tóquio, são muitos dados gerados, são dados mais densos, então, tem mais pontos na trajetória. Essas trajetórias que são menores, principalmente na questão de trabalho e de casa, elas provavelmente vão ser suprimidas, porque casa e trabalho são lugares sensíveis, a não ser que o trabalho estejam várias pessoas que, até a gente já conversou sobre isso, sobre a UFSC, tem várias pessoas que trabalham na UFSC, algum lugar tem muitas pessoas trabalhando, ou que a gente consiga fazer essa questão do swap com o trabalho de outra pessoa, que faça sentido, novamente, mas, realmente, para situações de trajetórias muito curtinhas, que tem, 2 pontos, 1 ponto, eu não cheguei a pensar exatamente nessa situação, pensei mais em trajetórias um pouco mais completas, pensando que as pessoas acabam fazendo mais paradas no dia em uma situação normal, né? Sim, sim, faz sentido, na verdade, o meu objetivo aqui, trazendo essa discussão, era mais de, bom, levantar esse tópico, eu acho que algumas outras pessoas podem ter esse mesmo tipo de pergunta, para ti, no futuro, e você está num ponto do projeto em que está mais fácil de considerar esses detalhes extras. Não, com certeza, foram bem todas essas perguntas para eu pensar, assim. Tá bem, eu acho que, agora mais um comentário final, que eu acho que já estou me estendendo muito aqui. Quando eu estava lendo o teu manuscrito, também, outra coisa que me veio bastante à mente, e, antes de mais nada, eu entendo que é fora do escopo do teu trabalho, então, deixa eu me entender. Mas, como você fala do GDPR e do LGBT, me veio à mente que, na verdade, essas regulamentações, elas também requerem, não só a proteção dos dados em anonimato, mas elas estão tentando vender essa ideia do data minimization. E, no teu trabalho, a gente está indo mais ou menos na direção meio que oposta disso, né, que seria agregar todos os dados possíveis para ver se a gente consegue, mesmo assim, manter a privacidade deles e deixar esses dados disponíveis para pesquisadores. eu acho que essas duas visões, assim, de, claro, de novo, eu sei que fora do teu escopo, com certeza, mas eu acho que essa visão do data minimization contra vamos coletar todos os dados e tentar anonimizar eles, elas são um pouco conflitantes, talvez, daí fica mais como minha sugestão de, talvez, se vale a pena vocês pensarem, em argumentar por que que um seria melhor ou, talvez, realista, falando a verdade, o data minimization é bem difícil de ser atingido e eu acho que essa discussão vai ser, pode ser bem interessante, bem relevante para nos dias de hoje. Com certeza, não, bem legal o teu ponto. eu acho que, bom, eu acho que é isso, eu vou fechar por aqui, eu já falei bastante, obrigada pela apresentação, de novo, muito obrigada pelo convite e... Eu que agradeço. eu estou terminando de ler o teu manuscrito e daí eu te mando uns comentários quando eu terminar, tá bem? Tá, muito obrigada. Obrigado, Dayana, assim, todos os comentários são extremamente pertinentes e acho que ajudam a melhorar o trabalho da Fernanda e a gente vai levar em consideração, a gente vai continuar te importunando e te perguntando as coisas. Eu queria, então, agora, passar para a professora Vânia, aqui do nosso programa, para ela fazer as considerações delas e as perguntas dela para a Fernanda. Tá, Vânia, por favor. Então, bom dia, pessoal, me ouvem bem? Sim. Tá, então, primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite, fiquei muito feliz, Fernanda, com o teu convite. Eu queria te parabenizar, queria te parabenizar também pelo teu texto, porque eu participei do teu qualify do mestrado e o teu inglês evoluiu muito, realmente muito em relação ao mestrado. Depois, eu vou te passar o PDF do manuscrito que eu marquei em amarelinho, os errinhos que eu detectei, principalmente, de concordância, os números de inglês, eu deixei tudo em amarelo, não escrevi comentários, mas eu marquei em amarelo. Ótimo. Então, assim, eu achei que o teu levantamento do estado da arte, o documento, ele está muito, está muito bom, né, e as sugestões e os comentários que eu vou fazer aqui vai ser para evoluir e melhorar ainda mais o teu trabalho para o qualify do doutorado que vem na sequência. Então, assim, primeiro eu queria te parabenizar por você encarar esse desafio de trajetórias multi-aspecto, porque esse é um conceito novo de trajetórias que surgiu, na verdade, dentro desse nosso projeto europeu que a gente tem com a Chiara, lá o pessoal da Itália e da Grécia. Então, ele é um conceito novo que surgiu há mais ou menos um ou dois anos, né? Então, é bem desafiador esse trabalho, porque basicamente todo o estado da arte na área de privacidade, ele é ainda para trajetórias brutas, que são trajetórias que só têm informações de espaço e tempo, não têm essas dimensões semânticas. Então, por isso, ele é bem desafiador, mas, por outro lado, também você está criando os primeiros trabalhos na área de anonimização e privacidade desse tipo de dado. Então, o teu trabalho é bem pioneiro e provavelmente vai ser um trabalho muito citado. né? Então, é um assunto muito interessante que você está trabalhando. Então, eu quero começar fazendo, eu vou fazer só alguns comentários dos slides, que eu acho que isso vai te ajudar para o teu qualify depois. Eu acho que você poderia colocar mais figuras na tua apresentação. Ah, sim. Eu acho, inclusive, que você poderia colocar o modelo de trajetórias multi-aspecto para as pessoas entenderem que os aspectos podem estar ligados a um ponto de uma trajetória, um aspecto pode estar ligado a um indivíduo, um aspecto pode estar ligado a um relacionamento de um indivíduo. Então, eu acho que para a plateia, para a banca, vai facilitar muito a compreensão do que são esses aspectos. Eu acho que também é importante você colocar referências nos teus slides, porque daí, desde o começo, quando você vai explicando os conceitos básicos, as pessoas já vão vendo na apresentação a quantia de trabalhos que você estudou, que cada coisa que você fala nos teus slides é um estudo, um entendimento de um trabalho que você fez. Então, isso vai mostrar a quantia de trabalhos que você leu e os temas diversos que você já estudou. Então, acho que isso deixa a apresentação mais robusta. E daí, já vou aproveitar e fazer uma sugestão. Se tu quiser botar lá no slide 31, que ele está no texto, no documento, o que eu gostaria de sugerir para vocês aqui, eventualmente, também para a plateia e os leitores ver a complexidade do assunto que você estudou, dentro de trajetórias, veja, tirando o múltiplo aspecto, todo o resto se refere à anonimização. Só que, quando você fala em anonimizar trajetórias, os trabalhos de anonimização que tratavam só do espaço e do tempo tinham vários trabalhos. Trajetória semântica, que é só stops e moves, tem poucos trabalhos. Pode ver ali, né? Múltiplo aspecto, trajetória, e você não marcou nenhum. Então, o que eu poderia sugerir para vocês é pegar esse múltiplo aspecto, trajetória, porque trajetórias têm três dimensões principais, que é espaço, que é a localização geográfica, é o tempo, e todo o resto é informação semântica. Quanto mais informações semânticas você tem, mais você invade a privacidade do indivíduo, mas você sabe a localização geográfica e o tempo, você também sabe exatamente onde ele esteve. Então, acho que valeria a pena você fazer um subconjunto aqui nessa tabela dizendo se esses trabalhos abordam tempo, espaço, semântica, ou se abordam tudo. Só um comentário, todos esses trabalhos, tirando o Monreale, eles abordam espaço, tempo e semântica. Todos eles. O trabalho do Monreale, inclusive contigo, com a Chiara, ele é da parte semântica, ele não faz... Mas e da parte semântica, eles abordam o quê? Ou dos aspectos? Que tipo de semântica eles abordam? É todas elas são o mesmo tipo? Ah, isso é realmente bem interessante, realmente uma ótima sugestão, professora. Colocar qual é o tipo de aspecto, né? É, sabe por que que eu estou te falando isso? Porque depois eu vou te mandar um PDF dos meus comentários, porque quando a gente fala em trajetória multi-aspecto, por exemplo, se o aspecto for o espaço, que é a localização geográfica, e mais a semântica, é praticamente impossível. Você, com essas duas dimensões, você praticamente sabe quem é o indivíduo que teve naquele lugar, com aquela semântica. Agora, por exemplo, um aspecto novo, que eu acho que nunca foi abordado, um aspecto semântico, é, por exemplo, um attacker saber quem é o amigo do indivíduo que tu quer anonimizar. E isso aparece lá no modelo das trajetórias multi-aspecto, que é a parte da amizade. Existem trabalhos, na verdade. Existem já? Existem trabalhos com o attacker. Eu comentei, eu acho, um de relacionamento, relationship. Pois é, mas daí eu acho importante mostrar esse aspecto, quais são os aspectos que os trabalhos consideram, porque eu acho que o teu trabalho é o que vai contemplar mais aspectos. Ah, com certeza. Muito boa dica. Eu não coloquei os trabalhos das trajetórias brutas, porque são muitos, a professora sabe, né? São muitos. É, exato. E eu abro eles no mestrado, então assim, o meu documento, ele já estava muito grande. Então, eu tentei focar na minha revisão sistemática, na semântica, né? Porque essa semântica já é a primeira trajetória que está enriquecida, né? Querendo não olhar a parte da semântica também já enriquece a trajetória. Sim. É, e eu não sei se tu chegou a ver no trabalho do Tarles no survey que ele fez, eu não sei se ele fez lá aquele diagrama como ele agrupa os trabalhos. É, eu vi, eu vi. Eu tinha uma ideia, assim, na realidade, se você vai olhar, a área é tão grande que cada pessoa enxerga de um jeito, né? Então, todos os trabalhos estilo do Tarles, assim, sei lá, de journal e tal, que fazem esse mapeamento da área, cada um olha de um jeito o trabalho. Eu acabei tendo uma visão um pouquinho diferente, não existe certo nem errado, é só porque a minha visão ficou um pouquinho diferente da distribuição das coisas, mas achei bem legal o trabalho. É, não, é só porque eu achei que tu podia desmembrar mais os múltiplos aspectos para a pessoa ver exatamente com quais afetos tu vai trabalhar, porque daí tu consegue mostrar quanto mais coisas você estudou em relação aos outros trabalhos. É, isso faltou mesmo nessa tabela. Deixa eu me imprimir um pouquinho, porque eu acho que isso remete um pouco à pergunta da Dayana, não entende? Que é, como é que você mede a qualidade e tal? Eu acho que entender quais aspectos que estão sendo trabalhados vão ajudar você a ter a métrica que a Dayana questionou a Fernanda. Então, talvez, para a gente, eu acho que está claro que talvez ali seja o ponto da gente intervir e ampliar um pouco a visão para que a gente consiga responder essa questão da métrica de qualidade dentro desses novos aspectos. Sim, com certeza. Vai facilitar isso depois, Zé. Tá. Tu já pensou, Fernanda, como tu vai validar esse modelo de anonimização? Se ele está... Tu vai usar... Pelo que eu entendi, tu vai usar a similaridade para ver se ele está anonimizado, é isso? É uma das coisas que eu quero usar. A similaridade... A similaridade, ela é utilizada para a gente não distorcer demais as informações, os aspectos, né? Então, quando a gente for fazer o swap daqueles pontos que a gente decidiu que são pontos mais sensíveis, a gente vai criar um set, uma lista de pontos candidatos a partir dessa similaridade. então pontos que são semanticamente similares a esse ponto que a gente vai querer trocar. Então, é isso que usa a similaridade. É. Mas tu pode usar também a similaridade para fazer, por exemplo, clustering antes e depois da tua anonimização. E ver se ficou o que perdeu, né? Porque com isso tu mede a qualidade da tua anonimização. Com certeza. Isso é uma ideia que eu tinha, realmente, é uma ideia que eu tenho de usar até também em classificação, dá para usar para ver quanto perdeu, de acurácia, mas costelização também. Eu vou chegar a falar da classificação porque depois eu tenho umas ideias que eu vou te apresentar de coisas bem legais que a gente pode fazer juntando o teu trabalho com o que a gente está fazendo. Pois é, o Petrinha tem um trabalho na adicionalidade. Ele, com certeza, anunou na minha lista aqui para ler. Então, o que eu vou falar agora para ti é o seguinte. Então, eu acho assim, que a tua metodologia, tu pode incluir várias coisas depois para o teu qualify, inclusive no teu schedule lá no final, porque eu acho que tem que detalhar mais como tu vai validar o modelo de anonimização, como tu vai validar o ataque. Então, essas coisas, esses detalhamentos é importante incluir na metodologia no começo do teu trabalho e lá no final para mostrar os próximos passos, para mostrar que você já estudou a fundo isso e que tu já tem uma noção não só do que você vai fazer, eu acho que lá não precisa só falar que tu vai escrever a tese, escrever ativo, mas é bom você detalhar o que vai ter nesses artigos, falando realmente da metodologia do trabalho, tá? E, então, as medidas de similaridade para trajetórias semânticas, praticamente, foi o nosso grupo aquele da UFSC que criou, então, tu pode ler o trabalho do Petri, que é o Muita, se tu precisar, a gente te ajuda, tu vai um dia na minha sala quando essa covid acabar, né? Ou a gente faz uma reunião, eu te explico rapidamente a diferença dessas medidas de similaridade que tenho muitas, tem o SMSM, que é uma medida de similaridade para stops e moves, mas eu acho que a melhor para ti vai ser o MSM, que é o Multidimensional Multidimensional Similarity Measure, que foi feita para stops e na verdade pode ser para pontos e trajetórias, tá? Mas, então, isso aí eu posso te explicar rapidamente para tu não gastar muito tempo lendo e eu te explico a diferença das medidas. Ótimo. Outra coisa que eu vi que tu vai usar o Geolife e o Foursquare. Isso. Nós já, em vez de você enriquecer o Foursquare, não sei se tu já está fazendo isso, nós criamos um subconjunto de dados do Foursquare para 199 usuários e nós enriquecemos esses dados com aspectos, então, nós já temos o dataset Multiaspectos. Isso é ótimo de ouvir. Tá, então você não precisa gastar energia para enriquecer esse dataset e até porque eu vou te sugerir depois, nós criamos um classificador que chama Master Movelets que foi rodado em cima desse Foursquare e a classe é o usuário, então, nós temos esse método Master Movelets e vários outros para classificação tem o Mark que foi o Petri que criou, temos um outro que usa frequência e nós usamos esse dataset do Foursquare para classificar usuários. Então, com isso, esses nossos métodos eles acham exatamente as features que distinguem um usuário do outro, ou seja, nós atacamos, usamos esses métodos para identificar quem são os indivíduos e o que distingue cada um deles do outro. Esse é um ótimo jeito de eu avaliar, na verdade. Então, o que é a minha ideia? Isso eu ia falar no fim, mas já vou falar agora. Então, o que é a minha ideia? Como nós já usamos todos esses métodos em cima desse Foursquare com 199 usuários e outros dados também que nós usamos que é o BrightKite, que é um dado de outra rede social e do Goala, o que é a minha ideia? A minha ideia é você, e veja bem, com esse nosso método, com esses vários, nós conseguimos com mais de 90% de acurácia, em alguns casos até 98% de acurácia, identificar quem é o usuário. Anonicidade, né? Então, você usando esse mesmo dataset, o que é a nossa ideia? A gente pode rodar os Master Mooblets e os nossos métodos antes, você anonimiza e a gente roda eles de novo. Ótimo. Para ver com quantos graus de acurácia ainda a gente consegue identificar cada um desses 199 usuários. Daí, o que eu pensei? Eu acredito que qualquer método de anonimização que for ser aplicado, a gente ainda vai conseguir revelar quem é o cara. Mas daí, o que eu pensei? Se o teu método de anonimização funcionou bem e a gente não conseguiu mais identificar quem é o usuário, você pode mostrar que o teu método funcionou. Podemos dizer, né, então, que esses métodos de classificação não foram capazes de reidentificar os usuários e a gente usa, pode então usar isso como uma validação do teu método. Que beleza! tu anonimizou o nosso método ou os nossos três métodos não identificaram. Se acontecer o contrário, se mesmo com o teu método de anonimização, a gente ainda conseguir com os nossos métodos identificar quem é o indivíduo, nós podemos usar ele como um novo modelo de ataque. Com certeza! Uhum! Muito bem! Então, independente do resultado que a gente conseguir, né, ele vai servir ou como um novo modelo de ataque, esses nossos métodos, ou eles vão servir como método de validação. Então, eu acho que isso é um experimento bem legal que a gente pode fazer, você já usa o Foursquare, que é o dataset que a gente já usou, porque a gente já tem hoje os resultados, basta tu olhar nos artigos, a gente sabe a curácia que ele tem, e depois que tu anonimizar, a gente aplica de novo para ver o que acontece. Ótimo! Então, acho que isso é um trabalho bem legal que a gente pode fazer. Daí tem outras coisas, né? Por exemplo, tu afirma lá no texto que quanto mais aspectos, e eu concordo com o Chico, que quanto mais aspectos, mais específica é a informação e maior é o risco de invadir a privacidade dos indivíduos, certo? Uhum! Só que os nossos experimentos com esses métodos Movelet e esse método Mark lá do Petri, a gente chegou à conclusão que as subtrajetórias, ou seja, os padrões que identificam as pessoas, eles são sequências pequenas. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser sequências grandes, por exemplo, o cara que vai na padaria, vai na UFSC e vai no cinema. Quanto menor for essa sequência, mais fácil é identificar o usuário. Não precisa de sequências grandes, porque quanto maior é a sequência de coisas, mais improvável é que o indivíduo faça toda aquela sequência. Uma coisa que a gente já sabe é que mesmo que tenha vários aspectos, quanto mais pontos tu tem na trajetória, mais improvável é que o indivíduo faça aquilo. Então, a gente já sabe que são sequências pequenas e com poucas ou variadas dimensões. Não sei se isso vai te ajudar, né? Não, ajuda, eu já estou pensando, ajuda sim, porque se tem poucos pontos, né, todos, e eles são bem significantes, é porque provavelmente eles são únicos, eles não estão anonimizados, vocês usam as trajetórias originais. Então, quando eu pegar essa sete de vocês, eu vou poder ver algumas coisas que eu estou pensando assim com mais clareza, entender como é que é o padrão ali das trajetórias, até para poder adaptar, porque foi uma coisa que eu comentei no meu artigo, né? Isso aqui foi a visão que a gente teve do estado da arte, uma ideia que pode ser aplicada, né, mas com certeza ela vai ter modificações durante a sua execução, né, para se ajustar e tudo mais, principalmente de acordo com o dataset. Sim, sim. Uma outra coisa importante que eu tenho que te falar é assim, esses, bom, antes que eu esqueça, o Geolife, eu acho que ele vai ser muito difícil para você, enriquecer ele com informações, porque nós tentamos rodar stops nele e todos os experimentos assim que a gente fez com nossos alunos assim, eles foram meio fracassados, porque os nomes são todos em chinês e você vai botar no Google Maps aparece tudo em chinês e pelo menos para a nossa utilidade, ele foi muito ruim, nós usamos ele para o SMSN, que é a medida de similaridade para stops e moves, mas ele foi assim, o meu aluno sofreu uns seis meses com esse dataset e no fim a gente só conseguiu aproveitar uma meia dúzia de stops, então eu não sei se vale a pena você gastar energia com isso aí. Por que eu peguei ele? Porque vários artigos utilizam, e eu tenho ele aqui na realidade, eu tenho o download dele aqui e ele não tem informação semântica, é só a trajetória bruta. Ele é só a trajetória bruta. Aí eu vi o pessoal sugerindo usar aquela API do Google Maps para poder pegar os points of interest e ligar com a coordenada, né? E não sei, evidentemente os trabalhos não falaram que tinha problema, então eu não sabia mesmo, foi assim, uma sugestão, uma coisa que eu pensei. Sim, então tu pode até olhar, mas eu digo assim, só fica essa minha dica que isso aí vai ser trabalhoso e vai te dar dor de cabeça. Não, eu vou começar com o Foursquare, porque agora eu estou bem feliz com aspectos nele. Sim, o Foursquare, inclusive nós temos dois Foursquare, um Foursquare que a gente chama de genérico, que é aquele onde a gente elimina a instância do POI, eu digo só que é o hotel, e nós temos o Foursquare específico, que é o que a gente tem, por exemplo, o Hotel Ibis. Ah, ótimo. Então, você pode usar os dois, porque um é o dataset generalizado e o outro não. Vocês usam as categorias do Foursquare, porque o Foursquare tem categorias, né? É, então tu pode contactar o Petri, por exemplo, o próprio Tarles, que ainda está ali na UFSC, ele vai te dar esses dois datasets, e nós temos também os datasets do Goala e do Bright Sky, que a classe também é o usuário, também é a pessoa, e eles não têm informação multi-aspecto, eles têm só a informação do POI, mas eu acho que você pode começar com esses datasets que estão prontos, e que já, a classe é o usuário, que é o objetivo de anonimizar, então acho que vale a pena você usar esses mesmos datasets que a gente está usando, e inclusive a gente quer publicar esses datasets como sendo um benchmark, para fazer machine learning de trajetórias. Pois é, eu ia falar que vários, tem aquele lá que é um, um que constrói trajetórias, eu esqueci o nome agora, com B, mas a maioria desses, desses datasets que foram criados, todo mundo criou um artigo, né? Sobre a criação, foi, vocês fizeram randomicamente, como é que vocês colocaram os aspectos? Ah, pois então, não, antes de falar dos aspectos, o que eu quero te falar, que é mais importante, os check-ins, veja bem, os check-ins, esse dataset de check-ins, eles têm trajetórias, por exemplo, tem gente que tem um com dois check-ins por dia, inclusive, o artigo que foi, que foi publicado, de classificação, que a gente cita, que usou o Bright, Kite e o Goala, eles não fizeram pré-processamento, então metade do dataset, tem só um check-in, trajetória com um ponto, só que ao meu ver, um ponto não caracteriza a trajetória, porque um ponto não é movimento, um ponto é estático, então uma trajetória, por definição, ela tem que ter dois ou mais pontos, senão não é movimento, então esse dataset bruto, ele não serve, então o que a gente fez? Todos esses datasets que a gente gerou, tem trajetórias com no mínimo 10 pontos, então nós criamos trajetória, semanais, para você realmente poder dizer que é uma trajetória, então é uma coisa coerente, então esses datasets todos já foram pré-processados, e não tem porque você gastar energia, já que a gente é da mesma universidade, e usar o dataset diferente, vamos usar o que foi feito dentro da universidade. Ah, não, se eu soube assim, eu tinha citado, eu realmente não sabia, eu tinha conversado com a Chiara, inclusive, ela falou que um grupo, eu acho que dos gregos, que eles estavam criando algum método para criar trajetórias, um pouco do aspecto semante, sintético, eu acho. Eles têm um software que tu vai ver no artigo do ESMSM, dessa medida de similaridade, esse dataset você também pode usar pronto já, que chama Hermópolis. O Hermópolis é um software para criação de trajetórias semânticas, sintéticas. Então, nós também já usamos ele, para tu também gastar um monte de energia para aprender como usa o software, que ele é chato e coisa, nesse trabalho do ESMSM, nós já geramos trajetórias com Hermópolis, e você pode usar esse dataset também. Ela comentou que eles criaram um novo agora, que é para múltiplos aspectos. Ah, tá. Ela não sabe a quanto anda, né, a quanto anda essa pesquisa, mas que eles estavam trabalhando nisso. Tá, bom, a gente pode contactar eles e perguntar que peta é isso, mas eu digo assim, é só porque esse aí é um dataset diferente. Ele tem stops e moves, esse com Hermópolis que a gente criou. Mas os aspectos dos outros dois datasets, a gente pegou a condição climática, nós pegamos da internet, e os outros aspectos, a gente pegou do próprio, do, acho que foi do OpenStreetMaps. Mas não tem aspecto do objeto. Oi? Não tem aspecto do objeto, então? Tem dos lugares. Dos lugares, tá. É, do objeto não tem, da pessoa não tem. É o mais difícil, né? É, mas isso, é, isso a gente pode tentar conseguir. Mas, enfim, é só para te dizer que tu não precisa te quebrar para gerar dataset novo, que tem vários datasets prontos, que eu acho que é legal para aplicar o seu método de anonimização, e a gente roda os classificadores em cima, e vê enquanto chega a curar-se. Ótimo. Nós fizemos isso, inclusive, porque nós fizemos um trabalho assim com os gregos também, que ele comprimiu as trajetórias. Só que existem medidas para ver o quanto essa compressão afeta a qualidade do resultado das trajetórias, o quanto ela remove, etc. Mas foi agora a gente submeteu um primeiro trabalho onde a gente mede a similaridade antes e depois da compressão e a classificação antes e depois da compressão. Porque daí a gente vê realmente o quanto esses métodos de compressão detonam os dados, do ponto de vista de machine learning. Porque daí, se essa compressão, tu não consegue mais depois fazer machine learning, tu não consegue mais ter um resultado satisfatório, é sinal que aquele método de compressão é ruim. E esse tipo de trabalho nunca foi feito. Então, por isso que eu acho legal o teu trabalho de anonimização, a gente fazer eventualmente uma similaridade antes e depois, fazer classificação antes e depois, para ver quão bom foi o teu modelo de anonimização e quanto ele detonou os dados. Então, dá para fazer várias análises em cima disso. Então, acho que é bem legal isso aí. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Bom, isso eu já te falei antes, né? Pensar no relacionamento dos aspectos para fazer anonimização. Porque, às vezes, a pessoa usando um aspecto, você anonimizando os aspectos individualmente, você tem um certo X lá de anonimização. Agora, de repente, você considerando a correlação dos aspectos, né? Porque o que o Lucas Petri mostra na medida muitas aquelas é que tem alguns aspectos que estão correlacionados. Então, por exemplo, a localização geográfica e a semântica do lugar, elas estão 100% correlacionadas. Então, uma coisa é você anonimizar o aspecto individual. Outra coisa é você considerar a correlação dos aspectos. Então, você poderia rodar, o próprio Lucas rodou naquele artigo algumas medidas de correlação que vão te dar quais são os aspectos que têm uma correlação melhor. Então, se eles têm correlação ou não, você consegue aplicar diferentes formas de anonimização, por exemplo. Eu coloquei ali até a questão da coerência, né? Eu acho que eu não fui muito clara, mas essa era a minha ideia. Era realmente ver a correlação, porque, por exemplo, se eu for fazer individualmente cada um, por isso que eu falo que vai ser uma classificação geral, né? Se eu faço individualmente cada um, eu posso colocar coisas nada a ver em aspectos que eram correlacionados, né? Perdendo completamente o sentido. Então, a coerência é uma palavra bem importante. Eu acho que eu não fui muito clara ali nessa... Concordo com a professora, assim, nessa questão. Tá. Não, então, eu acho assim, no geral, acho que era isso. Eu vou te mandar o PDF aqui onde eu anotei esses comentários, porque acho que eles vão te ajudar a refletir sobre... Eu vou ajudar muito. É, e a gente vai, se tu quiser, toda vez que tu quiser conversar comigo, pra eu te ajudar, pra minha... Pro Tarles, ou meus alunos lá, te explicarem coisas, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, que daí vai ficar mais fácil, tu vai deslanchar mais fácil nesse teu trabalho, que esse trabalho é bem desafiador, né? Que tu tem todo já um... Tu já tem toda uma bagagem sobre privacidade, mas a gente tem a bagagem da similaridade, dos métodos lá de machine learning, então eu acho que fazer um trabalho em conjunto ali é uma coisa bem legal e bem inovadora, eu acho. É, eu fiquei um pouco mais sozinha nesse início, né? Porque era muita informação pra eu ler, eu tava lendo muita coisa, então eu tava assim, mais na minha, pra eu poder fazer esse mapeamento completo e entender o ponto que eu queria abordar, porque até naquela conversa que a gente teve da privacidade, pra mim ficou muito claro que eu estava um pouco... Eu não tava sabendo exatamente pra onde eu queria ir, assim, não ter como resolver todos os meus problemas. Então, eu dei esse meu tempo, assim, pra eu estudar, pra eu deixar tudo bem organizado na minha cabeça sobre o que que eu quero, qual que é o ponto que eu quero atacar, então foi por isso, assim, que eu não acabei não me relacionando muito com o pessoal que tá trabalhando também em área correlata por causa desse ponto, mas com certeza vai ser essencial pra mim ter agora esse contato. Não, é até porque tu estudou muita coisa de privacidade, que privacidade é um assunto extremamente complexo, que tu tem que conhecer os modelos de ataque, os métodos de anonimização, então, nossa, tem muita coisa que tu teve que estudar e tu já estudou bastante isso e aí nessas outras partes agora a gente pode te ajudar, fica mais fácil conversando. Ok, então, acho que meus comentários eram esses, muito obrigada de novo pelo comitê, espero poder ter ajudado e poder ajudar mais. Me ajudou bastante. Muito obrigada, professora. Bom, tá, Vânia, eu queria agradecer os comentários, eu acho que tanto o seu quanto o da Diana foram, assim, ótimos pra gente, pra gente pensar, né, seus comentários foram fenomenais porque ajuda a gente a não cair em determinadas, em determinadas armadilhas que tem, que você já reconheceu, né, como, por exemplo, a tua data set que tá em chinês, que é difícil de de a gente reconhecer depois o que que é bom e o que que não é. Eu sei se a Diana quer falar alguma coisa ainda, quer colocar alguma coisa, porque se não, eu vai, por favor. Não, eu só queria comentar ali, eu até escrevi no chat que eu acho que essa, se pegar essa, a curaça dessa classificação que a Valeria tava comentando, seria uma boa forma de medir a qualidade dos dados, né, se você não perder, por exemplo, ou não diminuir em mais do que x por cento a curaça dessa classificação, então isso significa que os dados ainda têm uma qualidade suficiente pra análise que você quer fazer. Daí lá, vai ficar bem explícito qual que é o teu objetivo. com certeza. É, mas, fora isso, eu acho que também gostaria de agradecer muito pelo convite e espero ter ajudado. Eu vou só fazer mais um comentário agora, que eu esqueci de te falar, Fernanda, nós já fizemos experimentos rodando os movlets, porque os movlets, ele é um método que nos revela quais são os aspectos que identificam o usuário. Então, ele nos diz quais são os aspectos. Inclusive, agora tem uma aluna francesa que está fazendo um estágio com a gente à distância, já que ela não pôde vir pra cá, ela está fazendo uma ferramenta pra visualização dos movlets. E os movlets nada mais são do que subtrajetórias e os aspectos dessas subtrajetórias. Então, o que nós tentamos fazer lá, um ano atrás, foi usar os movlets e sumir com os movlets das trajetórias dos usuários pra ver se usando isso como um método de anonimização. Sabendo quais eram as subtrajetórias que revelavam quem era o indivíduo, a gente buscou remover. A gente fez isso e a acurácia continuava super alta pra identificar o usuário. Mas agora, usando o teu método de anonimização e rodando o movlets antes e depois e olhar essa acurácia, exatamente como a Diana está sugerindo, acho que pode ser uma coisa bem interessante que tu está propondo um método diferente de anonimização. Mas... Você poderia compartilhar esse trabalho pra eu entender um pouco mais? Mas esse trabalho a gente não publicou, a gente só implementou e fez e testou. Ele não foi publicado. Porque a gente não conseguia anonimizar. Mas uma outra coisa legal é que com esse método do movlets, a gente identifica quais são os aspectos que estão correlacionados e quais são os aspectos que identificam cada usuário. E eu acho que é interessante tu olhar isso depois, que por enquanto tudo está só nas nossas cabeças e são experimentos que a gente está fazendo. Mas eu acho que isso pode te ajudar muito. E daí a gente pode aplicar isso aí. Considerar que uma acurácia de até X% é aceitável pra anonimizar o dado. Além disso, o dado já fica inútil, digamos assim. dá pra fazer coisas bem legais em cima disso aí. Ok, era isso que eu queria comentar. Só por uma questão de protocolo aqui, eu vou perguntar se alguém das pessoas que estão assistindo quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Eu sei que existe um pacto de silêncio dos alunos, mas tenta quebrar isso. Não? Então, eu não sei Vânia e Dayana se vocês a gente tem que dar um resultado de se esse seminário de andamento da Dayana foi aprovado ou não. Se vocês querem fazer uma reunião em uma sala separada pra gente discutir ou se a gente pode tocar por aqui mesmo. Eu deixo a critéria de vocês como vocês preferirem, mas a gente pode discutir agora ou a gente pode discutir mais tarde se preferirem. É uma questão só de reservado ou não, entende? Não sei, tua indicação Dayana é de aprovação ou de a gente sentar e discutir? Não, eu acho que eu não tenho nenhum motivo pra não aprovar. Eu acho que tá um trabalho muito bom. Por enquanto, como eu comentei, eu gostei bastante do nível de detalhe que eu vi no documento e eu tenho alguns comentáriozinhos que eu fiz no PDF, mas eu acho que isso não é, são coisas pequenas e não, então, eu não vejo motivo pra não aprovar. Eu acho que tá aprovado sim. Eu também, não tenho dúvida que tá aprovado. Ah, então tá. Então, Fernanda, parabéns, você está aprovado no seu seminário de andamento. Ah, muito obrigada. Queria novamente agradecer a Daiane e a Vânia pelo empenho e pela ajuda que elas deram pra gente em tornar esse trabalho ainda melhor. Eu agradeço também. Muito obrigada mesmo. Tudo que vocês falaram vai ser muito importante e tô bem feliz das coisas que a professora Vânia me falou, porque realmente ia dar algum trabalho ali, algumas coisas e agora eu vejo uma luz assim, algo mais próximo, assim, foi muito bom. Então tá, pessoal. Oficialmente, eu vou encerrar aqui a sessão, tá? E aí, a gente pode bater papo depois se precisar, tá? Pronto. Obrigado. Valeu pra todo mundo. Tchau, tchau.